O cristal muda. O cristal não fica em um lugar só, não. O cristal tem meio que sombra. Você vai garimpar nele assim, porque você não acerta mais com um verde. Sombra que não vai, não sabe para onde foi. Quando a gente está tirando o cristal, você não tem fome, entendeu? Não cansa. E aquilo, você tira uma pedra, vem outra, e aquilo, todo mundo fica ali do lado. Assim vai vir outra maior, vem outra melhor e tal. Primeiro, os cristais me ajudaram muito, porque se não fossem os cristais, eu não tinha criado os filhos, né? Então eu trabalhei nos cristais, tirando os cristais. Quando eu comecei a trabalhar no garimpo, eu falei com 40 anos. Tem lugar que ele dá cristal na baixada. Outro lugar ele dá na serra, em cima. Então o cristal ele anda. Aí igual meu pai, que conheci bastante, ele chegou ali e enlouqueceu. Ele falou, vocês estão em cima do cristal. Vocês estão chegando no cristal. Teve cristal lá de 40, 50, 60 quilos. Teve uma pedra, a maior pedra que estirava lá, de 90 quilos. Pura mesmo, você não deteve. Aí vem, cai assim, tampa a saída. Aí a pessoa morre, só focar lá, porque vai cabuar. Fiquei encantado com esse cristal. É porque os cristais eram tão bonitos, tão bonitos. Que ficava tudo maravilhado com cristal. Que fazia toda hora de vender.